Bom dia! Hoje na aula de língua portuguesa vocês vão usar o livro integrado. Vamos abrir lá na página 136. Estudo da língua, sons do X. Já prestaram atenção em algumas palavras que nós escrevemos com X, mas na hora de pronunciar não sai o X. Algumas delas, o som que sai o E do Z, o E do S, o E do E, o C, S. Então na hora que você for escrever algumas palavras que são escritas com X, você tem que tomar muito cuidado. Olha o exemplo aqui. Lê estas palavras do quadro. Explicação. A palavra explicação é escrita com X. Mas na hora que você vai pronunciar, você pronuncia que letrinha? A letrinha S, né? Explicação. Já na palavra exagero, ela é escrita com X, mas na hora que você vai pronunciar, você pronuncia que letrinha? Letrinha Z, ó. Exagero. Então na hora que você for escrever essas palavras, você tem que ter muito cuidado para não confundir as letrinhas, tá? O som do X nessas palavras é igual ou é diferente? Acabei de falar. Elas são diferentes, tá? Explicação. Explicação. Escrita com X, mas o som que sai é do S. Exagero. Exagero, escrita com X, mas o som que sai é do Z. Agora leia as palavras a seguir e observe o som do X. Vocês vão ler essas palavrinhas aí, tá? Então, ó. X com o som do Z, quem é? Exagerar, exaustar, exercer, exaltar, existir e assim por diante. Elas são escritas com X, mas elas têm o som do Z. X com o som de SC, anexar, maxilar, oxigênio, fixar, táxi. São todos escritos com X, mas elas têm o som de S, de C, S. X com o som de S, exclamar, tá? É escrita com X, mas vem o som de S. Opa, trovão, né? Muita chuva. Excluir, escrita com X, mas tem o som de S. E o X com o som de S, S, auxiliar, próximo, máximo e assim por diante. Atividade, olha o que você vai fazer nessa primeira questão. Leia as palavras e copia as, depois faça a separação silábica. Excluir, vamos prestar atenção nos comandos das questões, tá? E pedir o primeiro para você, o quê? Copiar de novo essa palavra. Então você vai repetir ela, excluir. Depois você vai fazer a separação silábica dela, tá? E assim você vai fazendo as demais. Página 137, segunda questão. Distribua as palavras do quadro nas colunas adequadas. de acordo com os sons do X. Então eu tenho aqui a primeira, X com som de S. São as palavras que são escritas com X, né? Que estão escritas com X, mas elas estão pronunciadas com S. E X com som de Z. Vou falar uma aqui. A terceira questão você vai fazer uma pesquisa, tá? Aí você vai escrever palavras escritas com X que terminam com o som de S e som de Z. Escreva aqui. Procure aí umas quatro palavras. Quarta questão. Distribua as palavras do quadro nas colunas adequadas de acordo com os sons do X, tá? Então vamos lá. Você vai ler essas palavrinhas aqui e depois você vai colocá-las nos quadrados, nas colunas adequadas, né? X com som de S, de C, S. Quem é que eu vou colocar uma aqui? Anexo, tórax, tá? São escritos com X, mas o som que sai é do X? Não, é do C, S. X com som de S e S. Quem são? Vamos lá. Vou procurar uma aqui. Máximo, aproximar, auxílio. São tudo escritos com X, mas eles têm um som de S, S. Continuando na página 138. Estudo do texto. Um texto puxa o outro. Vamos lá. Leia mais um poema visual. O que são esses poemas visuais? Vamos lá. Aqui, ó. Esse poema, ele é composto, tá? Isso aqui é um poema. Ele é um composto, ele foi todo estruturado no formato de um animal. Que animal é esse? Não é um gato? Então, aqui eu estou diante de um poema visual. Eu olho e já sei qual é a imagem que está aqui, tá? E esta imagem é composta por palavras. Eu tenho o Z, que é o Z, né? Repetidamente. E quer dizer o quê? Pessoas dormindo. E o ron, ron, está dizendo o quê? O som do gato. Então, vamos responder as perguntas aqui, ó. Primeira questão. Que imagem as palavras formam no poema? Acabei de falar. Imagem de um gato. Segunda questão. Essa imagem é formada por qual palavras? Presta atenção aqui. Ela é formada por qual palavra? Terceira questão. Que gatos produzem um som denominante ron, ron? Com essa característica. Dos gatos estão apresentados no poema. Como é que ela está? Quarta questão. O que indica as letras Z? Acabei de falar. Que indica o quê? Que o gato está dormindo. E a quinta questão. Que são poderia apresentar a canção de Minardo Gato? E a sexta, no poema. Qual é a relação entre o título, a imagem e o texto? Essa é a atividade de vocês de hoje. Se você tiver dúvidas, é só me mandar mensagem. Eu estou aqui para ajudar você, tá? Terminou, bateu foto. Me envia para eu poder relançar a sua nota. É só a presença da sua aula de português. Beijos e tchau. Tchau.